Pra mim só tem moral quem segue os 7 Minutos nas redes sociais. Segue lá, arroba 7MZOficial. Destinado a ser um deus imortal. Tô, 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 Flamingo. Um demônio celestial. Meu pai era idiota, minha vida arruinou. Deixou de ser o nobre mundial. Todo o mais raro, o poder do mundo. Era um dragão celestial. Fui do topo pro fundo do poço, nós perdemos tudo. Graças ao meu pai, a vida de luxo deixou pra trás. As minhas riquezas não tenho mais. Nasci com o sangue de um Deus. Fui escolhido pelo céu, estando mexe comigo. O meu pai enlouqueceu. Trocou a vida perfeita pra comer do lixo. Vive sendo perseguido. Isso é o que meu pai escolheu. Por sua culpa me amar. Morrei. Não tem perdão pra trair nada. Minha família é do guichão. E pra quem me causa dor. O destino é a morte. Vou me ter uma arma. E foi com ela que eu me vinguei. Meu próprio pai matei. Me tornei. Controlando as cordas, espalhando o mar. Óculos vermelho, chama infernal. Destinado a ser um Deus imortal. Tó, 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 tó Flamingo. Um demônio celestial. Essa é a família do Quixote. Sou superior a qualquer um só por ter nascido. Coração sem noção, meu irmão. Porque teve quem entra no meu caminho. Você não tem coragem de apertar o gatilho. A diferença é esinosa. Que você é bom e eu sou mau. Por ter mentido pra mim, fugindo com um lau. Foi. Não preciso nem me esforçar pra barrer luz da face e da terra. Porque eu sei que cês são vermes. Transformando todos de dress rosa em brinquedos. Controlando todos como marionetes. Net. Eu que fiz o rei dessa cidade e atacar os inocentes. Manipulando seu povo, povo. Rei do contrapando, astro da sua fabricando, roubando teu tesouro. Sentado no seu trono, trono. Não tem perdão pra trair, né? Minha família é do Quixote. Mulão me desabia. Meu destino é amor. Ter a vida eterna. Pra eu ter o poder de destruir tudo. E acabar com esse muda. Controlando as cordas, espalhando o mar. Óculos vermelho, chama infernal. Destinado a ser um Deus imortável. Tô, 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 Flamingo. Um demônio celestial. Tchau! Meu berço alimentou a minha loucura. Isso me fez um demônio perfeito. Meu destino alimentou minha fúria. E eles me chamam de mal suprema. Chapéu de palha, sinto o poder da gaiola. Com despertada a fruta, tudo se transforma em conta. Porque o rei dessa cidade sou eu. Menos de uma hora pode dizer adeus. Quando a gente luta, a gaiola encolheu. Verdade da cidade já desapareceu. Aqui no Conquistador, o demônio entrando que eu despertei. Quanto o trono estiver vazio, sempre serei. Controlando as cordas, espalhando o mar. Óculos vermelho, chama infernal. Destinado a ser um deus imortado. Tô, 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 Flamingo. Um demônio celestial. Tchau!